Se você jurar que me tenha amor Eu não posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar Se você jurar que me tenha amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade Agora estou sabido na voz atrás da amizade A minha vida é boa Não tenho em quem pensar Uma coisa boa não vou me regenerar Se você jurar que me tenha amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar A mulher é um jogo Deve ser da ser tal O homem como um bobo Não se cansa de julgar O que posso fazer E se você jurar que me tenha amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar 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 Aplausos